Fala galera, aqui que está falando o TIG pra trazer pra você galera mais vídeo aqui de Breastfoot 2017 galera, e esse galera eu pedi de deixar vocês se inscrevam no canal, deixem o like pra vocês aí, compartilhem nas redes sociais galera, divulguem seus amigos, galera no último vídeo que foi no vídeo aí de quinta-feira a gente jogou bem, a gente conseguiu uma classificação ali contra a equipe do Internacional pela Copa da Itália E também conseguimos uma ótima vitória aqui contra a equipe do Erta Berlin ali no jogo de ida, e no jogo de volta a gente empatou contra eles também no jogo, mesma coisa aqui ó, vamos pro espênalti, ganhamos ali no espênalti 3-1 ali contra a equipe deles, e agora bora pegar a equipe do Villarreal aí, o primeiro jogo aí sendo a nossa casa que foi um jogo aí contra a equipe deles, pela sem-final aí da UEFA Europa League, e depois vamos jogar lá na casa deles, então bora tentar fazer um bom jogo aqui, e também vamos jogar aí galera, pela liga pela série A italiana aqui ó, vai ser contra a equipe do Quevo Verona E depois também vai vir aqui ó, contra a equipe do Kayar ali, aceitou o jogo difícil aí, pela liderança do campeão, porque a gente tá na liderança galera, e a Juventus tá ali na nossa cola, bora dar a ideia aqui ó, nosso nacional, a gente está aqui ó, na liderança ali com 40 pontos, seguido vem ali a equipe da Juventus ali com 40 pontos, a gente tá ali com 42, então bora tentar ali, se firmar aí nessa liderança, mas primeiramente bora jogar aqui contra a equipe do Villarreal ali, que a gente vai jogar aí pela UEFA Europa League, então eu vou jogar aqui essa melhor informação, aí vai jogando bem mais nossa nossas laterais, tá todo mundo cansado aqui ó, Rodrigues, e tá também cansado aqui, é, CDB ali na nossa outra lateral direita, e a gente não tem muito o que fazer, eu vou deixar eles aí, porque a gente não tem jogadores melhor para colocar ele no lugar galera, e eu sei se eu colocar um desses que a gente tem aqui, vai cansar muito rápido, então a gente, eu acho que depois vou contratar um lateral aí pra gente colocar na nossa equipe, mas se a gente tem de lateral, a gente tá bem galera, só porque tá cansando muito rápido aqui, nossos dois laterais, vai cansar muito rápido né, jogou aí dois jogos seguidos, por isso ali, por isso ali que eles estão cansados no ataque, vou deixar isso aí, bora ali contra a equipe do Villarreal, vai ser um jogo totalmente difícil, vou deixar assim o time, bora ver se eu não consegue essa vitória E esse grafão que vamos ali contra a equipe do Villarreal, 0x0 por enquanto ali na nossa casa contra a equipe dele, para ver que a gente, tá jogando mal, a gente deu 10 chutes contra 10 chutes, então eles estão ali com 57% pós-bola contra 44 da gente, tá mal no jogo, estamos muito mal na partida, nossa devisa fez aqui, tá muito cansada aqui ó, aqui é Borlussi, e também aqui, esse Marquise ali ó, bora botar aqui esse palheta aqui pelo meio, no lugar aqui de Borlussi, e vou deixar ali com o capitão, vou deixar a culpa na aventura, vou deixar a culpa na aventura aqui, com o capitão, batedor, vou deixar aqui com o Rakan ali caindo no grupo, pronto, esse é esse nosso time, bora ali para esse segundo tempo ali contra a equipe, tem gente fazendo um golzinho ali com, não sei nem quem foi, foi ali com Andréa Silva ali, bora fazer uma mudança aqui na nossa lateral, vou botar aqui esse, deixa eu ver, Calabria, é, botar esse Calabria aqui ó, no lugar aqui de CDP, eu acho que é só essa mudança, a gente tem mais uma substituição, bora botar aqui no meio campo então, bora botar aqui Bertolasi, tem joga pela direita, não, vou botar aqui esse Locatelli aqui no lugar aqui de Juanma, tá pronto, esse é só as duas substituição, 1x0 ali contra a equipe dele, nossa, a gente conseguiu um empate ali, a equipe do Vileal, e é um jogo, não é, foi muito bom, porque a gente levou um jogo, um gol fora de casa, então bora tentar reverter esse lá, a gente vai ter que ganhar, com um gol de diferença, o empate vai para os pênaltis, para ver aqui ó, agora bora pegar a equipe do Guia, Verona que está ali em décimo quinto colocada ali com 21 pontos, bora tentar ganhar para eles aí, e tentar se firmar mais um pouco ali em cima, eu vou botar aqui nosso time, eu acho que um time quase reserva aqui, eu vou deixar aqui no 4-4-2, normal, vou botar aqui esse Borini, botar aqui Sussu, botar aqui esse Passalic, eu vou botar esse Locatelli, vou botar esse Passalic aqui pela direita, aqui na Valança, eu vou botar aqui ó, cadê, temos alguém para colocar na Valança, temos esse Flank aqui, que é esse aqui, logo aqui de Bertolasi, aliás, Bertolasi também vai jogar em, é, eu vou botar Bertolasi aqui nesse jogo também, e bora botar aqui Vagione, bora botar aqui na Valança aqui, esse Calabria, que tem marcação, eu vou levar aqui como opção, esse André Coutinho, pronto, esse vai ser nosso time, na Zaga, eu vou deixar, eu acho que vou deixar essa Zaga aqui, eu boto aqui, é, eu vou deixar essa aí, eu vou deixar assim, vou levar como opção esse Gustavo Gomes, donar o mesmo nosso goleiro, bora ali contra a equipe deles, deixa eu ver como vai ser nosso, nosso, batedor de falta, vai ser, que tem passe finalização, nenhum daqui tem passe finalização, tem passe identidade, vou deixar aqui, então, passa ali que, capitão, vou deixar, deixa eu ver com, Bertolasi, tem quanto são, tem 26, 20, 30, vou deixar aqui o paleto aqui, pronto, vou deixar ali, bora ali contra a equipe, do que, vou ver ou não, 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 vou levar, não, 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 A gente não tem jogador ali como para e pô no meu campo E esse gafão que vamo ali contra a equipa ali do que verão na 0 a 0 por enquanto Vamo e pô, já começou muito bem lá com um parça ali que faz 1 a 0 ali aos 39 minutos de jogo Tons cruzinha aqui uma ótima vitória, nosso time não cansou muito Eu só aperto o laço aqui, só mais um pouco aqui A gente tá, estamos mal ali, estamos mal Mas a gente começou ali fazendo um golzinho Eles estão ali com 52% para a espada contra 48 da gente 10 chutes contra 8, estão ali muito melhor Então eu só vou mudar mesmo aqui, de lado aqui nossos dois valentes Bora ver se melhora ali mais um pouco nosso meu campo Bora fazer uma mudança, acho que o nosso ataque não está funcionando Só o meu campo da gente passa ali que fez um gol Bora fazer uma mudança aqui, acho que não na defesa não No meu campo também não, então eu vou mudar aqui no ataque Vou botar aqui ó, Angel Romero, não sei se eu coloco ele Porque a gente vai apreciar ele no próximo jogo Mas bora botar ele aqui no lugar de Borin Bora ele parecer o restante do jogo 1 a 0 vai acabar o jogo Esse com o seguro empate e a gente fica novamente no empate ali Agora contra a equipe do Guilverano Bora dar uma olhada e eu acho que a Juventus Assuma a liderança do campeonato italiano Bora ver ó, gente, não, a gente está ali na liderança ali com 33 pontos A Juve, cadê? A Juve empatou Não ganhou aqui para a equipe do Palermo ali De 1 a 0 a gente nunca era para ter perdido esse jogo aí Agora bora fazer o jogo de volta aí contra a equipe aí Do Filéu aí Pelau Pelau é a Faropa League Bora botar aqui nossa formação Cadê? Aqui ó, nosso 3, 5, 2 E bora botar aqui para frente Esse aqui para cá, esse aqui para cá 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 Esse vai ser nosso time Bora botar aqui Rakan Kaionoglu Nosso batidor de falta capitão Vou deixar com palheta É, vou deixar com palheta Não, vou deixar aqui com o Donnarumma aqui E esse é nosso time galera Ó, time completo Não tem nenhum cansado Bora ver se eu conseguir Essa vitória ali com o Donnarumma Só precisa da vitória Porque se a gente empatar com eles em 1 a 1 Alina para os pênaltis Mas se eles ganhar De um gol de diferença ali A gente está eliminado do campeonato Mas se a gente ficar no 2 a 2 A gente passa para a próxima fase Então bora tentar fazer 2 golsinho ali neles E esse aqui na fã Vamos que vamos ali para o jogo De volta ali contra a equipe do Vila Real A 0 a 0 por enquanto Vamos o time entrar A 0 a 0 por enquanto Estamos ali com 54% Posta de bola contra 46 Dele Ó, estamos bem Estamos bem A gente deu 3 chutes de 6 Dele no gol ali Na equipe dele O nosso time Não está muito cansado Então vou deixar assim Bora ali para esse segundo tempo Bora ver se ele consegue ali Fazer um golzinho Vamos o time fazer um golzinho Pode fazer um golzinho ali Com o Hakann ganhando o gol Estamos aí por enquanto Passando para a próxima fase Bora fazer uma mudança aqui na defesa Bora botar aqui ó Um sacho aqui Na defesa e bambem Bora botar aqui Não sei se eu tiro Boa na aventura ali Não sei se eu tiro ele Bota aqui Esse Bertolau Se tem desafinalização Não É o jogo do mais ofensivo Vou deixar assim Bora para o restante do jogo Vou estar aqui dentro do meu campo Esse Locatelli Bora para o restante do jogo 1 a 0 A gente consegue fazer mais um golzinho Mas aí Conseguimos aí Passar para a próxima fase Estamos na final aí Contra a equipa ali ó Do Liverpool Vai ser um jogo difícil contra eles Ó Time italiano contra uma equipe Inglês ali Do campeonato inglês Então bora pegar agora a equipa ó Do Cairo ali Pelo campeonato italiano A gente está ali na beira Ainda com o Cairo Está lá embaixo No campeonato Cadê ele Aqui ó Está aqui em décimo terceiro colocado ali Com 22 pontos em 20 jogos aí Bora tentar ganhar para eles aí Para a gente permanecer Ali porque ele não Era um jogo que era para a gente Ganhar ali contra a equipe Do que verão A gente ficou no empate Bora deixar aqui de vermelho Mesmo estando branco ali É quase um vermelho Com um branco também Então já sim Deixa eu ver se vai ter jogo aqui Pela Europa O F Europa League Que vai comprar o seu jogo Não vai ser contra o PESC O cara Depois vem o Cotona Então Dá tempo da gente jogar ali contra eles Deixa eu ver quanto vai ser Vai ter Ah vai demorar um pouco Ali para a gente pegar o líder Bom Então vou deixar a nossa equipe Tesouro aí Eu vou botar o time em reserva Mas vou deixar assim Bora ali contra a equipe Do Kayereli Bora ver se consegue essa vitória Eu vou deixar assim Isso grafão Que vamos ali contra a equipe Ali ó do Kayereli Zero a zero Por enquanto Vamos no time Bora fazer um poxa Não ficamos para cega ali Fazer um gozinho ali no finalzinho do primeiro tempo Então bora ver aqui Vamos ver como é que está aqui Nossa equipe Ataque o nosso zagueiro A gente está ali com Vinte É com cinquenta e dois Pela contra quarenta e oito deles Sete e oito contra cinco Lógico Vou deixar assim mais um pouco a mais Não Vou tirar esse palhete aqui Bora Botar aqui o Musacho Aqui Vou recuar aqui Por nós E pronto Vou deixar assim Bora pro resto do jogo Uma célula ali contra a equipe deles Vamos o time 2 A célula ali contra a equipe do Kayereli Bora ver que tem a Juventus perdendo Bora ver aqui ó A Ruvie Cadê? 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 Aqui ó Empatou ali contra a equipe do Napoli É um resultado muito importante ali pra gente Estamos ali Com dois pontos ali na frente da equipe deles Então estamos bem lá O Napoli está ali No terceiro colocado ali Também tentando chegar ali na gente Mas está uma diferença muito grande ali De pontos Bora pular aqui ó Próximo vídeo Tem jogo ali contra a equipe Do Pescara aí É o décimo colocado oito do Campeonato Você encontra aí Depois vem ali contra Ah só vai ter jogo pela Série A né Série A Italiana Ah não Vai ter um jogo também aqui ó Pela Copa Italiana aí Contra a equipe Nossa vai ser contra a Juventus hein Será que é a final já galera? Deixa eu dar uma olhada aqui ó Se é a final já da Copa Acho que é não É a final da Copa já ali ó Contra a equipe da Juve Vai ser jogo difícil contra a Juve ali E deixa eu ver se vai estar perto também Contra a equipe do Vila Não contra o... Vai ser contra o Lívia Vai ser dois final seguida Que a gente vai jogar ó Vamos pegar a Juve Depois também tem um jogo ali Contra a equipe do Lívia Duas final ali Praticamente seguida aí Aí a gente vai fazer Bora ver se eu conseguir Esses dois títulos aqui Pela equipe Do Mila galera Aqui ó E deixa eu ver Vai ter um, dois, três, quatro Quatro jogais ali Um vídeo vai ser pelo título E o outro vídeo vai ser pelo outro título Então bora ver se eu conseguir Esses dois títulos Então esse é o final do vídeo por aqui A gente terminou ali Primeiro colocado ali Com quarenta e seis pontos Estamos indo muito bem no campeonato Estamos aí conseguindo a vaga aí Para o EFA Champions League Para a próxima temporada Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo e deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe nas redes sociais Fui com seus amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo